Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, inclusive é feriado aqui em Lauro de Freitas. A data foi escolhida pois foi o dia da morte de Zumbir dos Palmares, um dos maiores líderes negros que lutou contra a escravidão aqui no Nordeste. E hoje, em comemoração à data, nós viemos ao terminal turístico Mãe Mirinha de Portão, falar com o professor Gildasio para explicar para a gente um pouco mais sobre a história e o peso histórico dessa data e desse feriado aqui para a cidade. Seja bem-vindo mais uma vez à LFTV, professor. Então, conta para a gente a importância dessa data e de toda essa programação ao longo do mês de novembro. Milani, é um prazer, é todo meu, estar mais uma vez aqui falando para essa equipe da LFTV, né, aqui que não é à toa que tem o lema, aqui a gente se vê, né, a gente vê a cidade realmente da LFTV e mais uma vez eu sou, tenho uma ótima convidada para dar aqui uma palavra exatamente para a nossa comunidade falando da importância dessa data do 20 de novembro, que inclusive é feriado nas maiores cidades do país, as duas principais, pelo menos São Paulo e Rio de Janeiro, né, em Alagoas também é feriado, tem várias cidades hoje aí pelo país, mas aqui na Bahia eu só tenho conhecimento que Nauro e Freitas, né, que é feriado municipal. E é preciso consentir as pessoas para que não, às vezes as pessoas venham feriado com o sol tá bom para ir para a praia. Tudo bem, pode até dar uma chegadinha na praia que o dia é longo, mas vamos aproveitar esse dia, vão ter várias manifestações aqui no município, aliás já estão tendo desde o início do mês, e é preciso que a gente aproveite também esse dia para dedicar realmente um tempo para conscientizar as pessoas, para se conscientizar, é preciso a gente ler, é preciso pesquisar, é preciso a gente ter consciência da importância do povo afrodescendente, que a gente não consegue falar em nada, que não esteja envolvido realmente a participação do povo afrodescendente na construção dessa nação, né, do povo nordestino, principalmente aqui onde tudo começou, né, no ciclo do pau-brasil com os índios sendo escravizados, depois vieram os africanos também escravizados, e quando a gente vê o progresso todo desse país, São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, a gente vê que tudo aquilo ali tem realmente o dedo, o braço, as pernas, a força do povo nordestino, do povo afrodescendente. Inclusive, estamos falando diretamente de um lugar que tem tudo a ver com o assunto, né, professor? Não podíamos escolher um lugar melhor, foi uma ótima essa escolha de vocês por aqui, porque aqui nós estamos exatamente no terminal turístico que leva o nome, terminal turístico Mãe Mirinha de Portão, certo? Onde temos todo esse espaço aqui, terminal, porque aqui é um terminal de barcos, né, sempre foi, de embarcações, e depois foi instalado aqui o terminal turístico Mãe Mirinha de Portão, onde está situado o centro da referência afro-brasileira. Para concluir, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa, de reflexão em comemoração ao feriado de consciência negra, né, o que o senhor pode deixar de conscientização para esse pessoal que está em casa? É, para concluir, eu gostaria disso, resumindo todas as questões que nós falamos aqui, de deixar uma mensagem, gente, que tenham consciência, o povo afrodescendente, tenham consciência de seu valor, tenham consciência de que é preciso continuar lutando, que desanimar nunca, e que aqueles também, mesmo que não são afrodescendentes, é preciso que nos unamos, porque a luta é de todos, né, acho que todas as raças devem estar unidas no objetivo só, que é uma melhoria cada vez mais da qualidade de vida de todos os nossos povos unidos, negros, índios, brancos, todos que contribuíram de qualquer maneira para a construção dessa nossa nação, e ainda precisa muito para que a gente veja a nação que nós queremos. Muito obrigada, professor, mais uma vez pela disponibilidade, e também pela aula de história que o senhor deu. Legenda Adriana Zanotto